A venda da TAP é muito mais do que um novo sucesso no programa de privatizações. Ao assegurar a viabilidade da companhia aérea e a continuidade do seu contributo para a economia nacional, marca um verdadeiro momento de viragem. A privatização da TAP não teve como objetivo central o cumprimento do programa original de privatizações, nem mesmo a obtenção de um encaixe adicional para o Estado. Tendo em conta as persistentes dificuldades financeiras da empresa e as restrições legais a nível da União Europeia à recapitalização de uma empresa pública em ambiente concorrencial, a privatização é a única solução que assegura a viabilidade da TAP conforme a conhecemos hoje. E a viabilidade da empresa é a condição fundamental para garantir a continuidade do serviço público prestado pela companhia e para preservar o valor estratégico que representa para a economia nacional.